festas e eventos tv é um oferecimento de net no seu jeito no seu tempo todo mundo com certeza quer o melhor para o seu animal de estimação e a pet home sabe fazer isso muito bem vamos ver quais os serviços que ela oferece a pet home trata seus pequenos clientes com todo o carinho que eles merecem e de maneira personalizada eles sabem o nome do cachorrinho eles sabem as doenças eles sabem os problemas eles me ajudam em tudo meus cachorros não não internam não fico em clínica veterinária eles orientam a alimentação saudável quando precisa de exame de controle eles fazem e os cachorrinhos adoram ficar aqui então é porque eles são bem cuidados eles amam tomar banho aqui para o conforto dos animais a loja possui climatização e também conta com monitoramento de segurança que garante tranquilidade afinal tudo na pet home é realizado com profissionalismo nós a pet home temos inúmeros serviços de qualidade para melhor atender o seu pet incluindo os banhos especiais banhos medicinais hidratação cautelização a hidratação incluindo de argã que é a sensação do momento que deixa pelo seu animal macio e com aroma agradável para finalizar incluindo os lindos laços escolhido com muito carinho para cada tipo de raça os bichinhos de estimação são tratados com cuidados minuciosos pela pet home essa preocupação e todos os produtos e serviços de qualidade que a empresa oferece são motivos de sobra para os clientes ficarem satisfeitos eu confio totalmente meus cachorrinhos aqui já tem sete anos que eu sou cliente todas as vezes que eu tentei mudar porque eu mudei de lugar tô mais longe daqui agora eu me arrependi aqui eles vêm felizes saem felizes limpos cheirosos e tem saúde quero agradecer a visita sua aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode compartilhar essas matérias com os seus amigos o que você pode compartilhar essa Música